E ainda veio o Fernando, né, no meio, assim, quando a gente ainda tinha a loja na Andradas, isso é até uma bacana de contar, porque o Fernandinho era nosso cliente, assim, ele gostava muito da pitaya, e ele ia lá consumir, então assim, ele foi um sócio que já... Já era, já tinha aprovado, já tinha aprovado o produto. E aí ele veio pra escalonar mesmo o negócio, pra fazer o negócio crescer, e foi tomando outras proporções que a gente até no início não imaginava. E deixa eu te perguntar, e foi quando que foi, quando que foi que você, que vocês abriram essa primeira lojinha? A pitaya, vai fazer três anos agora em maio, dia 18 de maio. Ah, foi tipo, foi um pouquinho antes da pandemia. Sim. Um ano, quase um ano antes. Um ano antes da pandemia, exatamente, um ano, porque a pandemia aqui no Brasil começou em março, né. Aí um ano, aí vocês viram o negócio, deu uma desesperada quando veio a... É, quando... Tava só você e o café ainda? Quando veio a pandemia? Não, o Fernando já tava. Já tinha entrado, já. Quando o Fernando entrou, assim, logo em seguida a gente abriu uma nova loja, que era uma loja que a gente tinha no Cascatinha. Sim. Foi uma loja que foi dentro do supermercado Bahamas do Empório, Bahamas. Aham, aham. E nós ficamos com duas unidades, lá na Andradas e lá no Cascatinha. Sim. Foi também uma grande mudança, assim, pra gente, até de local. Até de correria também, né, com certeza. De conseguir dar conta das duas lojas, né, produção, dar conta das duas, e lá também a gente tinha um serviço diferente, que era um serviço de alimentação, por exemplo, salada, que é o que a gente tem hoje, que antes a gente não tinha. Sim. Vocês começaram a fazer por causa de lá, quando abriu a loja nova. Sim, por causa de lá. E aí, nisso, quando veio a pandemia, a gente tinha duas lojas, né. Logo que a gente abriu mesmo a loja do Cascatinha, foi coisa de cinco meses aí, veio a pandemia. Você já tinha um funcionário já, ou... Tipo, era você, era mais você, ou, tipo, já tinha uma galera te ajudando na produção? Sim, sim. Quando, aí eu ainda em casa, né, primeiro eu fiquei por um bom tempo só eu. Minha mãe me ajudava muito, meu pai também, minha mãe fazia toda a correria lá. E aí, eu consegui, na época, contratar uma funcionária, né, tinha uma colaboradora comigo, que ela veio até trabalhar com a gente no PTAI, ficou um bom tempo com a gente. E, quando a gente abriu a PTAI, o café, como ele já tinha também o comércio, ele já tinha ali um conhecimento com o funcionário, que era uma coisa que, pra mim, era muito nova. Sim. Então, ele trouxe a galera que ele já tinha mesmo. Que ele meio que confiava também. Sim, por exemplo, tem um... Que hoje em dia é esse. É um grande desafio. É complicado, né, ter funcionário, não é nem só por causa de, tipo, de imposto, dessas coisas, mas... De comprar sua ideia, né. E, infelizmente, eu tava conversando isso há um tempo atrás, assim, com várias pessoas, a gente tem visto, não vou falar muito, né, tipo, não sei se a minoria ou a maioria, mas muita gente acomodada, né. Sim. E aí, você dá aquele over-delivery ali, de, tipo, pô, vou fazer a mais, pra, sei lá, pra eu, talvez, conseguir um cargo melhor. A galera não tá preocupada com isso. Só quer saber de ganhar um salário mínimo, o salário dele ali. Trabalhar o mínimo possível, ganhar aquilo ali. Gastando um mínimo de energia. É, hoje, até, antes de vir pra cá, eu tava conversando isso hoje, assim, é um grande desafio, sabe, a gente tem muita sorte hoje em dia, a gente tem uma equipe que é bem consolidada, claro, que tem essas trocas, vem, vem, é comércio também, né. Mas, assim, a gente tem uma equipe consolidada, assim, até isso, o Café, quando ele veio, ele trouxe uma equipe legal, tem o Will que tá lá com a gente, é, ele já tá com o Café, por exemplo, tem 12 anos, sabe, então, assim, é irmão do Café, virou, é dono da loja. Então, assim, é legal, assim, que a gente vê também, por mais que tenha essas pessoas que entram e não se encaixam, não querem estar ali, né, na mesma vibe que a nossa, mas a gente vê a galera mesmo que vibra, que quer crescer, que faz de tudo pro negócio dar certo. E pega, é o que acontece, além de estar na mesma vibe, pega a visão, né, que a gente aqui falou hoje, tipo, vocês, as pessoas já entendem, pô, o pessoal, a Bruna, o Pitai, eles tão querendo ir pra tal lugar que nós vamos conversar mais pra frente, pô, se eu continuar, né, se eu fizer por onde, com certeza eles vão tá me levando junto, eu vou tá crescendo, né. É, exatamente. A empresa vai crescendo e vão criando os cargos novos, né, por exemplo, antes, quando a gente começou, a gente não tinha um cargo de gerência. Hoje em dia, a gente, o processo todo fez, a gente fez, a gente precisou também, né, então, assim, vai criando novas funções. Sim. E a nossa vontade, realmente, a vontade, o nosso trabalho e o nosso projeto mesmo é de crescimento. É, ué. Então, isso, quando a pessoa entende mesmo, ela compra a ideia. Sim. Porque também não dá pra você fazer tudo, né? É, não tem como, exatamente. Se é só uma, só existe 24 horas no dia. Exatamente. Não tem como você fazer produção, vender, arrumar cliente, cuidar de loja, não sei o que, não sei o que. Não tem como. Não tem como, a gente tem que aprender, ó, é o que eu falo muito, assim, com o Ed, assim, ele fala comigo e nós dois falamos, né, sobre isso, da questão de saber delegar. É, é um desafio, tem que aprender. Pra mim, isso, assim... Foi difícil. Eu comecei, assim, particularmente nova, assim, eu nunca tive, eu tive essas experiências, assim, de alguns trabalhos e tudo, mas eu não tive, ah, uma mega experiência de ter um... Trabalhar em vários locais. É, pra entender mesmo o funcionamento, assim, o que eu tive, tanto de faculdade, quanto de vivência no comércio, trabalhando. E até nas empresas mesmo que eu estagiei, me deram uma vivência, mas eu não tinha contato, ah, como delegar, como delegar... Sim, sim. De gestora mesmo, né? De gestora, sim. E aprender como, porque é isso que eu acho que eu mais fiz, talvez. Sim. Porque você precisa, né, das pessoas ali pro negócio crescer, você não vai sozinho. E é gerir tudo, né, gerir, gerir entra tudo, né, entra a questão de comprar, de vender, de produzir, entra todos os... O que você já fazia, só que agora com mais, é, a responsabilidade aumenta quando coloca mais pessoas no negócio, né, pessoas que eu falo assim, colaboradores, nem falo de sócio, não, falo mais de colaboradores, que aí o... A responsabilidade é maior, né? É, e você tem que ficar de olho também, né? Porque querendo ou não, senão, infelizmente, ainda existem pessoas, né, desonestas. Sim. E você tem que ficar de olho também.